Olá a todos e mais ou menos há 15 dias o vereador Reginaldo Silva sofreu um acidente em Ourinhos. Ele estava indo de Rolândia para Ourinhos quando o caminhão que ele estava como passageiro foi atingido, né? E ele acabou aí sofrendo um acidente gravíssimo, comprometendo até a vida, né? Ele teve parte do fêmur que foi destruído, ele teve que ficar internado muitos dias. E hoje para falar um pouquinho sobre isso, eu vim aqui na casa do Reginaldo e estou aqui com a mãe dele, com a Dona Elza. Dona Elza, a hora que vocês souberam aí da notícia do acidente, foi um susto muito grande aqui para a família? Como foi a reação? Então, até que não foi o susto, nem tanto, porque a notícia que nós tivemos foi só que ele tinha quebrado a perna e tinha ido para o hospital. E nisso a gente ficou nessa expectativa, né? Só que quebrou a perna e ele está no hospital, a gente vai chegar lá, ver a perna dele engessada, beleza, né? E fiquemos pensando se ia ou se não ia, porque é muito longe daqui lá, né? Uns 200 quilômetros, né? E só que o meu gerro teve que ficar, quem sabe, é cunhado que trabalha, né? O meu gerro ficou lá para cuidar do caminhão, para transportar o caminhão. E levaram ele para o hospital, lá na Santa Casa de Ourinhos. E daí ele, daí a minha filha falou assim, filha, eu quero ir lá ver ele, né? Aí eu falei, mas espera de volta chegar, que depois nós voltamos para lá, porque o carro, o caminhão está segurado e tem que ir. Ele tinha que, ou ele vinha de táxi para casa ou ia para o hospital. Aí ele falou assim, se eu for no hospital, eu não sei, eles não levam, dali tem que ficar. Aí eu falei assim, eu vou em casa primeiro, depois eu volto. Aí ele veio, mas eu não tive muita paciência. Aí a família se une, né? A minha mãe, minhas irmãs, a minha sobrinha. Eu fiquei assim, triste, né? Pensando, preocupada. Aí a minha sobrinha falou assim, a tia, sua tia quer, meu marido te leva, que é o Moisés, né? Aí a partir de qual momento que a senhora chegou lá e viu que realmente o caso era grave? Foi o momento que o médico falou para nós, nós chegamos no balcão de atendimento, a moça falou assim, o médico já está esperando vocês, a família do Reginaldo. Aí a gente já entrou na salinha do médico, lá onde ele estava, dois médicos, o vascular, e já falou para nós que o caso dele era muito grave, ele ficou 10 horas em cirurgia. E aí eu já fiquei assim, meu coração apertando, apertando, né? Até o, assim, aquela hora que foi o momento, assim, terrível, terrível mesmo, porque ele falou assim, que era grave, que era grave, ele estava correndo risco. E mesmo passando por essa cirurgia aí de 10 horas, onde eles tentaram a reconstrução aí dessa perna, infelizmente não teve jeito, né? Vocês se esperaram durante mais ou menos um tempo, né? Alguns dias para ver se a circulação acontecia, mas não aconteceu e teve que acontecer a amputação, né? Como que foi para a família e também para o próprio Reginaldo receber a notícia? Olha, eu lutei muito para me aceitar. Dentro de uns cinco dias que eu estava lá no hospital, visitando ele todo dia, a gente ia. Era desespero todo dia. O que nós podíamos fazer era visitar ele, procurar a igreja e rezar. Nós rezávamos o tempo todo, eu, o pai dele e o irmão, o Fernando, né? Que nós estávamos lá o tempo todo, enquanto nós não podíamos visitar, na visita, nós estávamos na igreja rezando. Pedimos para todo mundo lá onde tinha uma igreja e fomos rezar. Só isso que nós pedíamos, né? Cada hora que o médico falava que a perna dele estava cada vez pior, aquilo cada vez aumentava mais o desespero. E não só assim pelo risco de perder a perna, mas existia um risco também de infecção, um risco de vida que preocupou todo mundo. Foi isso mesmo. Aí, até que nós íamos embora e a mulher dele ficou lá com ele. Aí, como ela tinha que trabalhar, não podia ficar, ficou a mãe dela. Aí, sábado, cedo, sexta-feira à noite, a gente teve a notícia que a perna dele não reagiu de jeito nenhum e estava dando muita febre. E o médico falou assim, não pode ficar com essa perna ou com essa febre. Escolhi a vida ou a perna. Dona Elza, e agora existe uma previsão para que o Reginaldo venha aqui para a Rolândia? Uma previsão de alta para que logo ele possa estar aqui com a família? Então, o médico falou que até amanhã ele já pode estar vindo embora. Mas aí mesmo ainda eu continuo falando para as pessoas agradecendo as orações, porque não foi só válido como está sendo. Porque Deus trabalhou muito em mim e eu estou em paz, em paz mesmo. Então, eu agradeço que as orações não foi, não foi, está sendo. As orações estão sendo. Muita gente, católico, evangélico, eu quero agradecer todo esse povo, porque todo mundo, minhas amigas, vem cumprimentar chorando. E eu não estou chorando. Agora que me emocionei um pouquinho, mas eu não estou chorando. Falei para ele hoje, falei assim, vem que eu estou te esperando de braços abertos. Eu e seu pai está aqui, a família inteira. Se ele bater na porta aí, todo já chove da família, porque a minha família é grande, né? Tem muita gente na família. Vai chover de dia, tio, primo, sobrinhos, filho, todo mundo aí, para receber ele, né? Então, eu quero só agradecer, quero continuar agradecendo, né? Vocês que divulgou a situação dele. Aí eu falei assim, mas só que é isso, né? A gente está nesse mundo para que der e vier, né? A gente está nesse mundo para que der e vier.